Salve rapa, firmeza? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Quem acompanha o canal sabe que eu vou abaixar o som aqui, sabe que às vezes eu gravo de noite no carro também voltando, certo? Hoje nós vamos falar esse vídeo especialmente sobre amizade, sobre o seu tempo e sobre vida e morte, beleza? E em especial sobre o Tom Veiga, o Loro José, o cara que interpretava o Loro José, o ator que interpretava o Loro José e eu resolvi falar disso agora porque eu vi vários vídeos sobre o cara, o pessoal falando, né, mano, da trajetória dele, de alegria e claro, eu também como telespectador, mano, sempre também tive uns momentos que eu rachava o bico pela sapiência, tá ligado, do cara perante, né, mano, Maria Braga, tá ligado, os comentários do cara sempre foram muito foda, então já me alegrou também, né, mano, tava ali na minha mãe e tal, minha mãe tava assistindo, mas eu queria comentar principalmente a pegar esse gancho, tá ligado, infelizmente da morte do cara, né, 47 anos, aneurisma cerebral, se eu não me engano, certo? E refletir um pouquinho com vocês em cima disso, rapaz, eu acabei de vir da casa de um amigo meu, uma hora e meia pra chegar lá e aí um outro amigo meu, você é louco, você vai uma hora e meia dirigindo pra ver o cara, o cara não tá bem, tá precisando trocar uma ideia, né, e eu falei, claro que eu vou, mano, né, claro que eu vou, e aí cheguei lá, mano, foi muito bom, o cara ficou muito feliz de me ver, falou que vai repensar muita coisa, já vai acordar alegre amanhã, tá ligado? Então, eu decidi fazer esse vídeo também sobre isso, assim, pegando essa questão do Louro José, mas pegando principalmente também a questão de você impactar uma vida e de você não deixar as pessoas sozinhas, né, irmão? Muitas vezes você tá aí, não pode dar atenção a atenção num parente, atenção numa pessoa que você gosta, ou que você até deixou pra lá, a vida foi transformando, né, a vida foi deixando aquela pessoa se afastar de você, e você vê, né, mano, um cara que alegrou muita gente, que tava aí no auge, tá na Rede Globo, pá, e o cara faleceu de aneurisma cerebral, que é quando, pra nós, né, que acredita em energia, é quando a luzinha se apaga, né, irmão? O bagulho, o reator dá um piripaque, né, o reator fala, ó, acabou, velho, não quero mais, tá ligado? Essa vida não tá boa. É claro que aí, em termos de medicina, cada um vai dizer uma coisa, ô, Fé, esse bagulho existe, mas pra mim é assim, entendeu, irmão? Pra mim, o corpo, ele fala com você, ele dá sinais também, ele dá, ele faz você, né, mano? É louco o bagulho, do jeito que eu penso, eu penso dessa forma aí. E eu fiquei muito, você vê que o nome do cara tá associado a alegria, mas também tem algo ali de tristeza, o cara tava no quarto dele, os amigos ligou, ninguém conseguiu falar com o cara, né? Então, dá a entender, tá ligado? Eu não quero ser leviano, que o cara também tinha uma parte triste aí, que tinha uma coisa rolando. Se eu estiver errado, vocês colocam aí nos comentários, me corrijam e eu vou aprender com vocês. Se eu estiver certo, dentro, pelo menos, do pouco que eu conheço, aneurisma, AVC, os bagulho é foda, né, mano? É quando o corpo tá dizendo isso aí. Muitas vezes, gente, a gente tem uma pessoa próxima aí que tá com sintoma de depressão, tá ligado? E a depressão, ela não vem, e aí não tô falando especificamente do Tom Veiga, né? Mas eu tô falando de um quadro geral. A depressão, muitas vezes, ela não vem, tá ligado? Na quebrada ainda, ela não vem com uma tristeza, o cara dentro de casa. Ela vem, o cara dentro do bar. Eu tive um patrão meu, mano, que ele morreu tendo um bar, jogando sinuca, com os caras tudo, mas morreu de depressão, mano. Por quê? Porque ninguém notava que o que ele bebia ali, ele nunca era de beber tanto pra cair, mas o que ele bebia diariamente, o que ele ficava sozinho ali no bar, até tarde da noite, mesmo sem cliente, ninguém notou que o cara era depressivo, rapaz. Olha que bagulho louco. Então, como que a gente vai perceber, né, mano, os sintomas do bagulho que intoxica até o sangue? Tem muito cara também que dá conselho toso, fala, não, depressão é frescura, é isso e aquilo. Como que o bagulho se detecta até no sangue, irmão? Como que é frescura, tá ligado? São maus modernos, né, mano? A gente tem esses maus modernos. Claro que todos nós temos os nossos dias tristes, né, os nossos dias alegres e tal, mas a gente tem, rapa, que prestar atenção nessas pessoas, a gente tem que ficar vigilante e muitas vezes não é tratar com dó, mas é dar atenção, mano, tá ligado? E muitas vezes a atenção é o seu tempo, uma ligação. Eu tenho um outro parceiro meu que ele falou, mano, a ligação que você fazia pra mim todo dia, enquanto eu tava mal, resgatou eu, mano, tá ligado? E tem um outro parceiro meu que a gente contava piada, ele tava mal de covid, a gente ligava pra ele todo dia e contava uma piada, uma piada, tá ligado? E o cara falou, mano, isso aí me ajudou pra caralho, uma piada que vocês contaram. Então, rapa, às vezes dentro da família também a gente tem um quadro desse e não tá notando, entendeu? A pessoa tá isolada ali dentro do quarto, ah, só vive no celular, porra, até meia-noite, uma hora da manhã a pessoa tá no celular trocando mensagem, pode ser um barato de depressão também, a pessoa se jogou no celular, o outro se joga na bebida, o outro se joga comendo, né, que nem eu muito tempo, me joguei destruindo meu corpo, mano, tá ligado? Também, é, destrói de uma forma ou de outra, então eu vou destruir comendo, que se foda. E teve um parceiro, né, na verdade, dois parceiros que me trouxeram disso aí, né, mano? Começou com o conselho do Alexandre Maio, que falou, você vai perder pra comida, caralho, tretou com a polícia, tretou com o apresentador de TV, tumultou tudo, foi preso por causa do que você acredita, o que você escreve, e no final você vai perder pra comida, fez uma marca na quebrada, mudou tudo, as coisas da sua volta, vai perder pra comida, olha só as ideias que o Alexandre Maio me deu, umas ideias fodas, hein, que eu me agarro a ela todos os dias, então se você tem um amigo seu que de repente tem uma ideia dessa, tá ligado, ou que não teve uma ideia dessa, chega, uma amiga que você precisa conversar, chega e dá a ideia, mano, porque eu me agarro a essa ideia que ele me deu, aí depois eu conheci o Jeff, tá ligado, que é um cabeleireiro, né, um barbeiro, cabeleireiro, sei lá, os caras falam barbeiros, né, que é um cara que tava ali no shopping, eu tava tomando um café sozinho, tava muito barbudo, pra caralho a barba, cabeludo, tá ligado, com as roupas que eu ando tudo zoada, né, mano, que é roupa esporte, mas tudo zoada, que eu não tenho essas porras de muito de vaidade, os meus amigos puxam, pegam pelo pé, inclusive minha família também, mas apesar de ter marca, ó que louco, e o mano falou, ô mano, dá licença aí, tô vendo sua barba da hora, pá, será que eu podia fazer sua barba? E eu falei, não, mano, eu não tenho, não faço barba não, eu mesmo dou umas cortadas quando eu preciso e tal, ó o cara, não, mano, mas peraí, mano, pô, eu tô entrando aqui agora ali, e ele tava tendo a oportunidade de trabalhar no Arte Raiz, que é o salão que o Juninho montou ali, junto com tatuagem, tá ligado? Então o Juninho deu a oportunidade pra ele trampar lá, e ele deu a oportunidade pra mim, pra eu poder cortar a minha barba, aí eu só falei, não, vamos lá, pá, aí eu falei, não, mas eu vou pagar então, não, mano, eu não aceito, eu falei, então cita aqui e toma um café, eu achei, rapa, que o cara me conhecia, eu já contei essa história no canal aqui, há um tempo atrás, falei, mano, esse cara conhece meus livros, conhece que eu sou da Onda Sul e pá, então o cara quer fazer uma da hora, vai tirar uma foto lá e tal, legal, aí tomamos um café, depois eu fazendo a barba com ele, o Juninho entrou, o dono do salão, né, da tatuagem também, pá, do bagulho de tatuagem, do Arte Raiz, ô, e aí, porra, pegou logo o Ferrez, seu primeiro cliente é o Ferrez, e esse mano olhou o Jeff e falou, mano, que Ferrez, é o Ferrez da Onda Sul, puta, eu não sabia que você era o Ferrez, mano, caralho, você é o Ferrez mesmo, eu falei, sou, mano, e aí, o cara tava terminando minha barba, meu cabelo, pá, mano, esses dois manos, no outro dia, eles vieram na minha porta, mano, tá ligado, e buzinaram oito horas da manhã, eu falei, quem tá chamando, a gente disse, ô, o que vocês tão fazendo aí, ele falou, mano, você vai treinar com nós, eu falei, treinar o quê? Vai pra academia, o Jeff tava falando aí, o Juninho, pá, nós tava trocando ideia, nós dois, e nós vimos que você precisa de um incentivo, eu falei, não, mano, eu tô bem, você é louco, mano, para, irmão, quantos quilos você tem? Eu falei, 144, e você tá bem? Não, você vai treinar com nós, eu fui com esses caras e não treinei, fiquei sentado na academia, olha só o que eu tô falando pra vocês, eu fiquei sentado, passou outro dia, os caras colou de novo no outro dia, buzinou, vamos pra academia, eu falei, você é louco, academia, o bagulho, mano, o meu bagulho é ler, é informação, é cultura, eu vou agredir academia, ficar levantando peso, não vou não, não, anda só na bicicleta, aí eu subi na bicicleta, quando eu fui pedalar, rapaz, minha barriga machucava, não dava pra me pedalar, olha só o que eu tô falando pra vocês, testemunho meu real, tá ligado? Que nem aqueles da igreja, né, quando você vai na igreja que é o testemunho, real das tiazinha, que vocês acreditam, é a mesma coisa, o meu é real, aí eu não conseguia pedalar, foi uma semana assim, os caras me levando e eu não treinando, levando e eu não treinando, até o dia que passou mais uns oito, nove dia, e aí eu falei, ah, mano, vou tomar vergonha na minha cara, eu vou treinar também, né, os caras tá vindo me buscar, mano, e aí eu comecei a treinar, rapaz, me cadastrei na academia, tá ligado? Comecei a treinar com os mano, os mano treinou comigo duas semanas, inclusive o Jeff e o Juninho me deram as dicas de, pô, mano, comer tal coisa, manera e tal coisa, me deram só as dicas, duas semanas eles treinaram e depois eles falaram, agora você treina sozinho, agora você já pegou gosto, eu falei, como eu peguei gosto? Não, você já tá gostando, nós estamos sentindo que você, e realmente eu ia pra esteira, depois eu ia fazer a musculação e gostava, tá ligado? E nunca mais parei, hoje mesmo eu treinei, tá ligado? E hoje mesmo eu fui ver o Jeff, tá ligado? Fui lá ver ele, cortou meu cabelo aqui, ó, o mano que trabalha com ele também, né, fez a barba, pá, eu fui lá ver ele, e o Juninho é o cara que agora tá me indicando um médico pra trocar ideia comigo sobre o apetite, que o apetite, né, mano, esse bagulho é cabuloso, então o Juninho ainda tá no meu pé, tá ligado? E hoje eu faço meditação também, rapaz, tá ligado? Eu faço meditação na Academia Antares aqui com a Sandra, o pessoal que faz comigo ali, pra poder controlar a minha ansiedade. Então olha só, dois caras que não eram meus amigos próximos, eles se preocuparam e cuidaram de mim, olha como é importante, tá ligado? A minha vida hoje continua, de repente eu podia ter parado ali, eu tava já com esteostose, esteostose que fala, né, gordura no fígado, muita dor nas costas, quebrado, mano. A partir dessa academia eu comecei a fazer pilates, a partir disso eu comecei a fazer, voltei pra natação, voltei a caminhar, tá ligado? A gente, uma época treinava todo mundo junto aqui, eu, Maurício, eles todos, mano, era uma época muito feliz, tá ligado? Mas eu continuo treinando, continuo trombando os manos e agradeço eles esse vídeo, até uma homenagem ao Jeff, ao Juninho, ao Alexandre Maio, que em momento, que num momento específico me ligou e falou, para, caralho, você vai morrer, tá ligado? Desse jeito, aí você vai perder, e eu ia perder mesmo, rapa, tá ligado? Hoje eu consigo fazer muito mais coisa, tocar a Comic Zone, a editora, né, junto com o Tiago, continuo na Onda Sul, firme e forte com o Davi, a ONG Interferência, que aqui é o carro, tá cheio de cesta básica pra entregar amanhã, certo? Tudo porque eu tenho a saúde garantida. Então, rapa, fiquem de olho nas pessoas, troquem esse fluido positivo, né, essa energia positiva, se você tem um testemunho, pô, tal esporte me ajudou, vai lá e fortifica, tá? Eu vou mandar um abraço pro Amaral também, o Whindersson Ferreira, que sempre me estimulou também, é um cara que treina pra caralho, pega pesado, e sempre me estimulou. A todos vocês, irmãos, a todos vocês, o Lucas Personal, que é o cara que me treina hoje também, a todos vocês, eu sou muito grato, né, porque é claro, é individual o esforço mesmo, mas quando o coletivo ajuda a gente, mano, é muito mais fácil, tá ligado? É uma decisão sua, a decisão é sua, tá ligado? Mas ser incentivado faz toda a diferença, beleza, rapa? Então, se você tem alguém que tá nesse momento, não desiste da pessoa, mano, fortifica ela, tanto através da depressão, tá ligado? Você combatendo, ajudando ela a combater a depressão, a solidão, tá ligado? A amargura, tá ligado? A reclamação contínua de outras coisas, você pode ajudar essa pessoa, ou até no meu caso, como foi o corpo também, que acaba a mente e o corpo, né, mano? Trabalhando certinho agora, eu acho que consegue me dar uma equilibrada. Tá bom, rapa? Vou pra casa, eu vou desligar o vídeo aqui, vou pegar meu carrinho, parei no meio da estradinha pra poder gravar esse vídeo, voltando da casa desse parceiro, que hoje tá bem mais feliz, fez um chá lá pra gente, a gente tomou um chá da hora, tá ligado? Comemos um pão de queijo e é isso, rapa. Tem outro vídeo aqui nesse canal que eu falo um pouco do assunto de é urgente o tempo de se acalmar, o nome do vídeo, é urgente o tempo de se acalmar e eu falo um pouquinho dessas coisas também do agora, da gente viver mais o agora, né, mano? E também a gente projeta muito passado e futuro, tá ligado? Eita, peraí, peraí que pagou, mas vai ligar, vou despedir de vocês direito. Então, só queria mandar esse último salve, tá bom, rapa? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha o vídeo aí e manda essa mensagem pra alguém que de repente pode resgatar ela. E eu fui resgatado através da amizade dessas pessoas e é muito bom passar isso pra frente. Achei na caminhada. Tchau. 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 Tchau.